Beleza, começando então. Bom, galera, é o seguinte, esse serviço que a gente está propondo para vocês hoje, ele é algo que é um projeto piloto, não deixa de ser um projeto piloto, mas é algo que realmente pode revolucionar o mercado. Nada mais é do que a gente vai pegar para vocês que trabalham, por exemplo, o Júlio eu sei que trabalha, o André conversou comigo essa semana, eu sei que trabalha, a Elisabeth também, ela tem essas atribuições. Então, assim, esse serviço ele vai servir para vocês, realmente para vocês continuarem as atribuições diárias que vocês têm, no seu trabalho, na sua faculdade, enfim, tanto faz. E para você que, por exemplo, você tem ali uma hora por dia para se dedicar nas suas vendas online, você vai pegar essa uma hora por dia, você vai se dedicar no Mercado Livre, você vai se dedicar no OLX, você vai se dedicar no Marketplace do Facebook. O que a RIC9 propõe hoje para vocês é realmente, é realmente gerenciar toda a parte da Shopee, e vocês já vão entender no PDF que eu vou liberar para vocês daqui a pouquinho. A gente vai gerenciar tudo para vocês, desde criação de campanhas, respostas de chat, criação de ofertas relâmpago, análise da conta, inserção de alguns novos produtos, vendas, por exemplo. Se vocês, só a Maria, que eu não sei, a Maria Lafetá e a Elisabeth, eu acho que não estão também no nosso dropshipping da RIC9. Estou certo, Maria? Certinho, ainda não. Ainda não, legal, não tem problema. Elisabeth também não está, né Elisabeth? A Elisabeth está, legal. Então, assim, o André, acho que pegou essa semana, né? André, se tivesse em microfone e quiser digitar alguma coisa, legal, manda para a gente aí, tá? Está chegando mais um Luiz aqui. Ô, 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 Carlos. Fale, Maria. A minha irmã também, que é Maria José, que está aí com a gente, ela também não participa, não está no dropshipping, não. Legal, não tem problema, não tem problema. Ela está sem microfone. Não tem problema, é por isso que eu estranhei o nome aí, Maria José Lafetá e Maria Aparecida Magalhães Lafetá, entendi. Maravilhoso, maravilhoso, não tem problema. Olha só, esse gerenciamento de contas, ele nada mais é do que realmente, realmente, o André está há três semanas, legal, André. Obrigado. Então, assim, a gente vai gerenciar. O ideal seria que vocês todos trabalhassem com os produtos da RIC9, porque a gente conseguiria melhorar ainda mais, tá? E eu já vou explicar isso aí para vocês. Mas, se vocês ainda não tiverem, não tem problema. A gente vai atuar do mesmo jeito, porém, com a limitação ali dos produtos que você tem. Vocês já vão entender o que eu estou falando, tá? Deixa eu ir aqui para a apresentação. Eu só vou pedir para vocês que dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ir anotando e a gente faz um debate no final para a gente não perder o fio da meada e também porque o Google Meet só dá uma hora para a gente de reunião, tá? Para não ter que abrir uma nova sala. Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela do PDF aí. Julião, me avisa aí se estiver conseguindo enxergar direitinho. Perfeito, tá? Aparecendo aqui, tá? Aparecendo, né? Beleza. Se alguém tiver com alguma dificuldade aí de visualização, me avisa, tá bom? Porque agora eu vou estar no PDF aqui, eu não vou conseguir ver muita coisa. Bom, então qual é o nome desse programa? O programa é o Gerencia RIC9, tá? Onde a gente vai trabalhar pelo seu sucesso, a gente vai trabalhar pela sua evolução dentro da Shopee. Bom, beleza. Aqui a gente tem duas possibilidades, né? A gente tem dois pontos aí que a gente vai falar ao longo desse PDF. É bem rapidinho, mas eu quis fazer esse PDF para realmente destrinchar para você o que que a gente vai fazer por você, o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as possibilidades e depois eu vou falar sobre o que a RIC9 vai te oferecer. Muita gente não sabe, mas a Shopee, não só a Shopee, qualquer marketplace que você trabalhe hoje, Mercado Livre, B2W, AliExpress, qualquer desses marketplaces grandes, eles querem que você trabalhe para eles realmente, tá? Eles querem que você esteja presente a todo momento, obrigado. Então é o seguinte, o que que a Shopee, e a Shopee, eu acho que a dessas todas é a que mais é incisiva nesses pontos, tá? Então o que que ela quer aqui? Eu coloquei aqui no primeiro ponto. Ela quer vendedores cada vez mais profissionais. Você vê que a todo momento ela prepara minicursos, ela prepara webinars, onde ela está te especializando, onde ela está te mostrando como é que você faz, né? Ela está te dando conhecimento. Isso não é de graça que eles fazem, eles querem realmente ter os melhores vendedores, tá? Então, você, quando eu falar a partir de agora, eu não vou mais falar você André, você Luiz, você Júlio, você Marias, você Elizabeth. Eu vou falar a partir de agora sobre... Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Opa. Chegou a galera aqui, ó. Está chegando o pessoal aqui. Pessoal, não se preocupe, vocês estão chegando agora. Eu já iniciei a apresentação, mas eu vou deixá-la gravada novamente, tá? Que a gente só tem uma hora aqui no Google Meet. Obrigado, ambulante. Quem chegou também aqui? O Luiz também chegou agora há pouquinho, né? E o outro Luiz Carlos Corrêa também. Galera, segura aí, tá bom? Vamos continuar a apresentação aqui. Então, a partir de agora eu vou falar empresa. Sempre empresa, tá? Não vou falar mais você ou Luiz ou Maria, não. É sempre empresa. Julião, tá chegando aí direitinho o áudio e a imagem pra vocês? Tá, tá chegando. Tranquilo. Beleza. Se tiver interrupção aí você me fala. Então, beleza. Então, dando continuidade aqui, ela quer vendedores que realmente queiram vender. Você tem que trabalhar pra eles. Você vê que você tem que estar respondendo chat constantemente. Você tem que estar criando campanhas. Se você ficar mais de 12 horas sem acessar a sua conta e quando o seu comprador entrar no seu produto, vai ter uma mensagem lá. Esse vendedor está mais de 12 horas sem fazer login. Deseja continuar. Ou seja, já está dando uma rejeição ali pra você. Poucas pessoas vão continuar a partir daí. Porque o cara fala. Pô, faz 12 horas que o cara nem entra na conta. Eu vou fazer a compra e ele nem vai ver meu pedido. Ele nem vai postar hoje. Então, é isso que eles querem. Eles querem realmente vendedores que queiram vender. O Edson chegou também. Segura aí, Edson. Vamos continuando aqui. Daqui a pouco a gente bate um papo aí. E assim, devido a essa alta concorrência de marketplaces, Shopee, Mercado Livre, AliExpress, B2W, Via Varejo, a OLX chegando com força agora. O Facebook, certamente esse ano, ele vai virar um marketplace de vendas interestaduais. Está chegando a Shen no Brasil. O Correio está vindo com marketplace também. Então, assim, a gente precisa crescer. A Amazon está chegando muito bem. Se vocês não viram, eu postei lá no Instagram essa semana. A gente entrou num sistema de coleta da Amazon. Cara, em dois dias a gente fez 28 vendas. Sabe, de início assim, do nada, do nada. Então, quer dizer, está chegando muito forte. Então, devido a essa alta concorrência, todos os marketplaces vão te cobrar a mesma coisa. Presença, constância, respostas imediatas, envios imediatos. E a Shopee, eu falo porque esse programa é voltado para a Shopee. Por isso que eu vou falar muito de Shopee aqui, mas entendam como todos os marketplaces. Eles querem a todo momento o melhor atendimento. Você vê, a todo momento eles mudam reputação. A todo momento eles falam de respostas imediatas. A todo momento eles falam de melhorar ali a questão do reembolso. Enfim, ele quer realmente ter o melhor atendimento. Porque o melhor atendimento, ele traz uma confortabilidade para os compradores. O cara fala assim, não, eu vou comprar na Shopee porque eu confio na Shopee. Então, é isso que a Shopee sempre busca. E, no último aqui ponto, crescer, crescer e crescer. Como toda empresa, tem que pensar sempre em crescimento. Tem que pensar sempre em crescimento. Beleza. Sabendo de tudo isso, sabendo que a Shopee... Ô, Wilson, obrigado por ter chegado. Tá, meu irmão? Eu vou deixar gravado porque a gente teve que começar rapidinho. Aí, se vocês quiserem dar uma olhada depois, vocês podem dar uma olhada de novo. Então, é o seguinte. Sabendo de tudo isso, sabendo que a Shopee quer estar ativa, hoje eu gerencio ativamente 323 vendedores. São 323 representantes do nosso dropshipping que estão carregando a nossa marca da RIC9, que estão vendendo. Só que eu percebo que as pessoas que têm uma dupla função, que têm trabalho CLT, que têm uma família ali, que têm que cuidar da filhinha, que têm que buscar na escola e tudo mais, essas pessoas estão ficando para trás. Você percebe que não tem realmente um crescimento. E aí, eu falei, pô, a gente precisa fazer alguma coisa, né? E o que a gente pode te ajudar? O que a RIC9 pode fazer por vocês? A gente pode colocar para vocês... Tá chegando mais gente aqui. Opa, vou deixar aqui, ó. O pessoal que está chegando aí, vai acompanhando. Depois a gente vai liberar de novo, tá? Para a gente voltar a falar aí. A gente está liberando, então, a RIC9 para vocês, um sistema de gerenciamento de contas. Onde a gente vai fazer praticamente tudo, tá? Praticamente tudo da sua conta. O pessoal está chegando. O pessoal está chegando, é isso aí. Então, vamos lá. Para a gente bater um papo mais assertivo. Eu não gosto desse negócio de apresentação, não. Mas eu acho que é necessário quando a gente fala de um projeto tão ambicioso como esse. É um projeto que... Cara, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vai trazer resultados para vocês todos que aderirem a esse sistema. Porque é tudo que a Shopee quer. É tudo que a gente faz hoje. Tudo que eu faço nas minhas contas da Shopee, eu estou treinando uma equipe para fazer nas contas de vocês. Então, a gente pegou, a priori, nesse início, a gente pegou os melhores revendedores do nosso dropshipping. São pessoas que quando a gente lança um produto, a pessoa já está fazendo venda no outro dia. E eu posto alguns casos desse no Instagram. O cara cria uma campanha, o cara cria um kit desse relógio com esse relógio aqui. Tipo, relógio dupla de filhos ou gêmeos. Kit relógio irmão e irmã. Sabe? Ele pega um óculos assim, ele cria um kit com um colar, com um chapéu. Então, assim, eu pego essas pessoas, que infelizmente são poucas, tá? Isso eu preciso dizer. Infelizmente são poucas pessoas que têm essa atitude. Eu agrupei os melhores e eu trouxe para o meu lado, tá? Então, assim, eu estou treinando já essas pessoas. Hoje a gente está com quatro gerentes de contas, tá? Hoje a gente está com quatro gerentes de contas. O pessoal que está chegando, fica tranquilo. A gente vai gravar isso daqui de novo e vai mandar para vocês, tá? Mas eu já estou finalizando aqui para mostrar para vocês. Hoje são quatro, né? São quatro gerentes de contas, já que a gente já tem, já aptos para iniciar na segunda-feira. Como é que vai funcionar isso, galera? A gente pegou pessoas que estão se destacando, pessoas que estão sabendo fazer e pessoas que têm a mesma percepção que eu. Porque eu, infelizmente, não vou conseguir fazer isso. Eu vou supervisionar, tá? Eu vou pegar os casos e vou analisar. É um projeto piloto, é um projeto que se der certo, vai dar muito certo. Isso não tenho dúvida, tá? Mas é um projeto também que, querendo ou não, tem um certo risco. Tem um risco de linguagem. Então, por isso que eu selecionei esses melhores revendedores do meu drop, tá? O que a gente vai fazer para você? A gente vai cuidar de tudo. A gente vai fazer as análises. O que é análise? Aquele produto que não está tendo muita visita. Opa, espera aí, tem alguma coisa errada. Ó, tem que mexer num título, tem que mexer na descrição, tem que mudar uma foto. A gente vai fazer as ações em cima disso. Então, se precisar mexer num título, a gente vai mexer ali num título daquele produto que não está tendo visita. Por que isso? Porque o gerente de contas, ele vai gerenciar 15 contas, tá? Cada gerente, ele vai ter 15 contas para gerenciar. Então, o cara sabe que se esse relógio, ele está performando bem em 10 contas e nas outras 5 ele não está performando bem, quer dizer que o título daquele anúncio não está legal. Então, a gente vai mexer no título, a gente vai mexer, às vezes, numa foto. Pô, Carlos, precisa tirar uma foto melhor desse relógio aí, porque não está performando bem. Eu vou mandar uma foto nova para ele e vai ser inserida na sua conta, tá? A prioridade vai ser vocês que têm o gerenciamento de contas feitos por nós aqui, tá bom? Precificação. Se quem aderir a esse sistema autorizar a RIC9 a mexer na precificação, não, Carlos, fica tranquilo. O que vocês fizerem aí está feito. É claro, gente, que a gente só vai mexer em precificação de uma forma que não te dê prejuízo, tá? A gente vai sempre trabalhar com a margem para você ganhar o seu dinheiro também, tá bom? Então, essa precificação, pô, cara, um relógio desse aqui, você paga, um exemplo, R$11 no dropshipping da RIC9. Você está vendendo ele a RIC9, você me desculpa, mas está com o valor errado. Então, a gente vai mexer nesse valor para colocar ele dentro do mercado de uma forma que você consiga ter uma boa margem de lucro, tá? Aí você pode até determinar, pô, Carlos, ó, eu não aceito ganhar menos do que 50%. É um direito seu. Você passa para mim, eu vou passar para o gerente e ele vai fazer essa precificação de acordo com essa porcentagem. Não, Carlos, fica tranquilo, o que você quiser está bem feito. Eu vou autorizar o meu gerente a mexer na precificação da sua conta de uma forma que você consiga também ganhar o seu dinheiro, tá? Mas desde que a precificação esteja dentro ali das médias do mercado. Nós vamos criar campanhas, oferta relâmpago, cupom do vendedor, ofertas de combo, kits, leve mais por menos, tudo isso a gente vai gerenciar e eu já vou mostrar para você o organograma aqui. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Beleza. Fechado. A gente vai, cara, olha isso, velho. Olha que bacana. A gente vai gerenciar o seu chat, tá? Nós vamos entrar três vezes ao dia para responder o seu chat. Ah, Carlos, mas como assim responder o meu chat? Vamos lá. O seu comprador entra no seu anúncio desse relógio e pergunta assim, poxa, ele é a prova d'água? Talvez você, na correria do seu dia a dia ou até mesmo na sua inexperiência, você vai responder, olha, ele não é a prova d'água e ponto. Isso tá certo? Tá, mas não está assertivo. A gente vai bolar respostas automáticas que façam com que o seu comprador, mesmo sabendo que não é um relógio de prova d'água, faça com que ele se atente mais ao seu produto. Então, qual que é a resposta que a gente vai dar para uma pergunta dessa, por exemplo? Olha, ele não é prova d'água. Por quê? Porque a gente deve sempre evitar de entrar com esses tipos de produtos abaixo d'água para ter uma durabilidade melhor. Mas eu garanto que é um relógio de alta qualidade, de alta resistência, onde você vai conseguir passar para a sua criança aí uma educação em relação a ver as horas, ou então você vai conseguir ter um controle maior do seu tempo correndo. Sabe, a gente vai criar respostas que induzam o seu comprador a mesma que ele não, que tem aquela objeção dele, mas a gente vai reverter essa objeção. Por exemplo, acontece muito das alianças da RIC9, a pessoa chegar e falar assim, poxa, mas ela, e se eu comprar e não gostar? A gente vai ter uma resposta onde a gente vai conseguir tratar essa objeção. Poxa, mas esse óculos, será que ele serve na cabeça de uma criança de 3 a 7 anos? A gente vai ter uma resposta onde a gente vai tratar essa objeção. Então, são respostas automáticas, porém, com o intuito de humanização. Não vai ser aquela, olha, olá, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo à loja do João, à loja da Maria. Não, a gente vai fazer respostas automáticas na sua conta, mas com que dê aquele ar de humanidade, que é isso que o comprador ele quer. Quando ele manda um chat, ele quer falar com pessoas. O que mais que vocês vão me oferecer, Carlos? A gente vai fazer o gerenciamento das vendas. Se você aderir a esse plano e você for representante do nosso dropshipping, nem com as etiquetas de envio você vai se preocupar. O nosso gerente, todo dia, ele vai entrar na sua conta, vai baixar as etiquetas de envio que tiver, vai mandar para mim e eu vou fazer o envio para você. Ah, mas e a compra do produto, como é que funciona? No final do dia, eu vou te mandar uma conta. Olha, você vendeu um anel, um óculos e um relógio. Então, você vendeu esses três itens, o total da sua conta é R$50. Você me paga, mas o seu produto já está lá no correio, já está no caminho. Você está entendendo? Então, você não vai precisar parar o seu almoço ou parar o seu trabalho, perder um tempo no almoço ali gerando etiqueta. Não, tudo isso a gente vai fazer. Tá bom? Dando continuidade aqui, eu quero mostrar para vocês um pouquinho do cronograma semanal. A gente vai... Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Eu não estou falando sozinho aqui não, né? Júlio está ouvindo aí? Maravilha, maravilha. Daqui a pouco a gente bate um papo aí para tirar mais algumas dúvidas, tá? Eu só vou finalizar... É o que, Júlio? Tranquilo, tranquilo. Está chegando ok, viu? Beleza, Wilson. Obrigado, meu irmão. Deixa eu só finalizar aqui que o Meet só nos dá uma hora de gravação. Bom, beleza. Então, a gente vai trabalhar para você de segunda a sexta-feira, tá? Sábado não, Carlos? Sábado não. Domingo não, tá? Por quê? Porque não tem jeito. Não dá para a gente colocar diariamente, tá? Ainda não. Quem sabe lá na frente a gente pode fazer um plano onde a gente coloque, sei lá, 24 horas por dia. Um exemplo. Então, como é que vai funcionar isso? Isso é um projeto piloto. A gente pode mudar ali alguma alteração, tá? Mas em base vai ser isso. Todos esses serviços. Na segunda-feira, o gerente de conta vai entrar na sua conta, ele vai acessar a sua conta e ele vai criar oferta relâmpago para toda semana. Tem contas, gente, que a Shopee libera 20 ofertas relâmpago. Tem contas que ela libera 40, 50. Ele vai fazer as ofertas relâmpagos ali dos produtos para fazer essa venda. Ah, mas é a torta e a direita, Carlos? Não. Por exemplo, uma oferta relâmpago, ela deve ser muito bem feita. Ela deve ser feita para um produto que às vezes está encalhado, para um produto que não está tendo muita visita. Ela deve ser feita para aquele produto que você tem uma margem de lucro legal e já está vendendo bem para você vender ainda mais, tá? Então, é tudo com análise. Ele vai analisar. Ó, pô, esse, esse, esse produto eu vou mandar na oferta relâmpago. O melhor horário de venda, o melhor acesso. A Shopee, ela mostra para você qual que é o melhor horário de acesso dos seus compradores. E a gente vai trabalhar por isso, tá bom? E todo dia, esse impulsionar cinco produtos, se você não sabe, todo dia você tem o direito de impulsionar cinco produtos. Em tese, né? Nunca parei para ver se isso funciona de verdade. Mas a Shopee, ela promete que quando você impulsiona o produto, o seu produto, ele vai para a primeira página lá nos primeiros lugares. Não sei se isso funciona, mas a gente vai utilizar. Então, vai fazer oferta relâmpago, vai impulsionar os produtos, vai entrar três vezes na sua conta para responder o chat de manhã, por volta ali do horário do almoço e no finalzinho da tarde, tá? E além disso, vai organizar e enviar os pedidos todos os dias. Então, assim, lá por volta da... Eu não posso falar para o seu horário, porque como ele vai ter 15 contas, tem conta que ele vai entrar 8 horas da manhã e tem conta que ele vai entrar 10, 11 horas da manhã, tá? Mas todas elas na parte da manhã. Então, ele vai entrar lá na sua conta, se tiver 3, 4, 1 venda para fazer, ele vai baixar a etiqueta, ele vai mandar aqui para a RIC9 e a gente já despacha o pedido para você sem você nem pagar. Você não precisa nem pagar agora. Você vai me pagar isso aí no final do dia, quando você já estiver na sua casa, tranquilo, aí sim, você me paga, tá? Carlos, mas eu não trabalho com os produtos da RIC9. Infelizmente, então, nesse caso, a sua conta não vai ter esse serviço, tá? Por quê? Porque aí tem comprado outro fornecedor lá que você tem. Então, se você não... Por isso que eu falei, olha, o ideal seria você trabalhar com os nossos produtos, mas não é obrigatório, não tem problema, não é venda casada aqui, tá? Se você trabalhar com produtos de outro fornecedor, não tem problema, só que você vai ter que pegar um espacinho ali do seu dia para organizar as etiquetas e mandar para o seu fornecedor, tá bom? Se você tiver produtos da RIC9 e de um outro fornecedor, os da RIC9 ele vai pegar e os do outro fornecedor você pega, não tem problema. Na terça-feira, criação de cupons de descontos da campanha promoção, tá? E também a criação de um anúncio de kit exclusivo. O que é kit exclusivo? Por exemplo, lembra que eu falei que tem vendedores que pegam esse óculos, faz um kit com o chapéu e anuncia e vende? Isso é a criação de um kit. A gente vai fazer toda a parte gráfica. A gente vai fazer a montagem lá das imagens, né? Vai subir na sua conta um produto novo ali, um kit, por exemplo, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui que é mais fácil, ó, pronto. Kit suporte para celular, né? De mesa e de carro, tá? Então ele vai montar a arte gráfica desse kit e vai colocar na sua conta, tá bom? Análise de preço, tudo isso daí é por nossa conta, fica tranquilo. E também o quê? Por exemplo, pega pra mim já um desses óculos aí que vai ser essa semana. Um óculos ou relógio, não tem problema. Cara, a gente tá na correia tão grande que eu tive que trazer pra casa aqui alguns itens pra tirar foto porque essa semana vai ter muito produto novo, muito produto. Qualquer um já, qualquer um. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, qualquer um já. Boa, pegou mais bonito mesmo essa minha esposa embaçada. Olha só, tá vendo esse daqui, ó? É um óculos do estilo aviador dourado, armação dourada com a lente marrom, tá? Esse produto aqui, ele chegou pra gente hoje. O que eu vou fazer com ele? Por exemplo, se você aderir a esse sistema, você vai usar o mês de abril, tá? Segurei já. Deixa eu colocar mais uma gente aqui. Você aderindo ao sistema, você vai... Você vai usar o sistema durante o mês de abril, porque é um serviço mensal. Você vai trabalhar primeiro com esse óculos. Antes de todo mundo no meu sistema do dropshipping, você vai trabalhar com ele primeiro. Porque ele chegou. Chegou pra gente, a gente vai anunciar ele primeiro na sua conta. Aí você vai trabalhar o mês de abril inteirinho. Aí em maio, eu libero pros outros alunos. Entendeu? Pros outros alunos e pra quem também é do nosso dropshipping. Então, toda terça-feira vai ter um, no mínimo, um produto. No mínimo, um produto, tá? Exclusivo na sua conta. Ou seja, um kit de dois produtos que se encaixem, né? Logicamente, gente, que a gente não vai colocar um fone de ouvido com um anel. A gente não vai fazer essa besteira. A gente vai fazer kits, geralmente, de produtos que se encaixem, tá? Por exemplo, um suporte veicular e um cabo USB, tá bom? Ou então, de um produto novo. Um produto chegou pra RIC9, a gente vai colocar primeiro na sua conta. Pra depois, sim, liberar pros outros duzentos e tantos revendedores que a gente tem. Isso na terça-feira. Aí também tem o Impulsionar 5 produtos. Isso é todos os dias, tá? O atendimento no chat também, todos os dias, três vezes por dia. E a organização e envio de pedidos todos os dias também. Na quarta-feira, aqui embaixo, tem a criação de cupons do Meus Vendedor. Meus cupons de vendedor, desculpa. Cara, esse daqui é um cupom fantástico, tá? Se você trabalhar direitinho a parte de agregar seguidor à sua loja e usar esses cupons de vendedores, mandar oferta no chat, pega ali todos os seus seguidores, manda uma lista de transmissão, não tem como dar errado, tá? Não tem como dar errado. Você já trouxe o cara, o cara já tá seguindo a sua loja. Você faz um cupom de desconto pra ele e manda pra ele por chat, cara, não tem como dar errado. A probabilidade de venda é muito alta, tá bom? Então a gente vai fazer essas criações pra vocês. Tudo isso que vocês estão vendo, vocês vão ter acesso constantemente, tá? E eu já vou falar sobre isso daí também. E também, mesma coisa, atendimento no chat, impulsionar os produtos e enviar os pedidos realizados. Na quinta-feira, a criação de campanhas leve mais por menos, que é tipo assim, se o cara comprar um suporte desse daqui, ele vai pagar 10 reais. Mas se ele comprar 3, ele vai pagar 9,70. Então induz o seu comprador a comprar mais produtos na sua loja. Isso é legal quando a gente trabalha com produtos de grande recorrência. Por exemplo, unha postiça. A mulher que compra uma unha postiça, ela não vai usar só unha postiça. Ela vai usar 3, 4, 5, toda semana ela vai estar usando. Então esses tipos de produtos, tem que ser feito essa campanha de leve mais, pague menos. Porque ela sabe que ela vai usar, por exemplo, um óculos de sol. Um óculos de sol, ela precisa só de um. Porque daqui a pouco ela vai enjoar, ela vai comprar um outro. Mas uma unha postiça, um creme pra cabelo, sei lá, um perfume. Sabe, são produtos que a pessoa sempre vai estar usando. Um par de meia, como vai entrar na Rec9 também, a parte de acessórios meia, 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 sapatilha. Enfim, toda essa parte vai entrar na Rec9 também em breve. Vai ser muito interessante, tá? E a mesma coisa, impulsionar produtos, atendimento no chat, organização e envio de pedidos, tá? Na sexta-feira, eu acho que é o dia mais especial. Por quê? Porque a gente vai criar os descontos de promoção, que é pra ficar com aquele adesivinho do lado ali, 10% off, 15% off. Isso é muito legal, tá? A criação de combos. Dentro da Shopee, se você não sabe, você pode ir lá na Shopee, por exemplo, você tem um anúncio do suporte veicular. Você pode criar dentro da própria Shopee um combo desse produto, sem ter que criar um produto dos dois juntos. Você pode, cada vez que a pessoa entra no suporte veicular, aqui embaixo aparece o cabo USB ou vice-versa. Então, você que faz essa criação. E isso é muito bom também, principalmente pra gente que trabalha com produtos mais baratos. Porque vai agregando produtos no carrinho e você tem a possibilidade de vender muito mais, porque às vezes o cliente quer os R$20 ali pra ter o frete grátis, tá? Criação de campanhas de eventos Shopee, 4 do 4, 5 do 5, 12 do 12, 11 do 11, são campanhas que a Shopee faz, onde ela deixa pra você criar ali as suas campanhas, indicar os seus produtos. Isso vende bastante, vende muito bem e poucas pessoas atuam nessas campanhas, né? Então, a gente vai gerenciar isso pra você. Além do impulsionar, além do chat e da organização de pedidos. Lembrando, gente, que o que ele fizer na segunda-feira, a oferta relâmpago, ele vai montar pra semana inteira. Pra terça, pra quarta, pra quinta, pra sexta. Os cupons ele vai montar pra semana inteira. Pra terça, pra quarta, pra quinta, pra sexta, pro sábado, pra todos os dias. Não é só pra aquele dia, tá? E além disso, a gente chega numa parte que eu acho muito importante pra vocês, que é a parte dos bônus. Porque isso que a gente falou até agora, não é nem a metade do que você pode entender, tá? Qual que são os bônus desse serviço? Todo mundo, por exemplo. Ah, eu estou no grupo 1. Como eu falei, eu tenho quatro gerentes de contas hoje. Eu estou no grupo 1. Então, o grupo 1 vai ter uma mentoria mensal comigo. Todo mundo vai estar junto aqui numa mesma sala. Lá por volta do dia 15, por exemplo. Porque vocês já vão ver o que está sendo feito na sua conta. E você também pode... Pô, Carlos, seria legal fazer isso, fazer aquilo. Pô, Carlos, o meu gerente fez um negócio ali que eu achei muito massa, cara. Fala um pouco sobre isso. A gente pode bater esse papo, sabe? Cara, isso é muito importante. Mas muito importante pra você, tá? A análise básica da sua conta. Ó, eu vou pegar a sua conta. Aí, isso daí quem vai fazer sou eu, tá? A mentoria é comigo. A análise é comigo, tá? Análise básica da sua conta. Eu vou olhar na sua conta e vou falar assim. Pô, ô, Wilson, ó. Pega a sua conta, cara. Crie um logo melhor ali. Um logo mais atrativo. Pega o nome da sua conta lá que está. Wilson RL34523. Pô, coloca um nome legal, né? Vamos mexer ali na estrutura. Isso daí eu vou falar pra você. Uma análise básica, tá bom? Você vai ganhar um mini treinamento de decoração da loja. Esse daqui eu vou gravar na próxima semana. Pra te mostrar a diferença de uma loja sem decoração e uma loja com decoração. Isso a gente não vai fazer por você, porque é a sua loja, né? O serviço do Gerencia Rec9, ele é mensal. Mas a sua conta, ela é vitalícia. Então, eu quero que você faça. Mas eu vou te ajudar a fazer isso. Eu vou te mostrar uma paleta de cores. Eu vou te mostrar cores que vendem. O significado de cada cor no e-commerce. Eu vou te mostrar como que você faz ali uma combinação legal de banners, tá? Isso daí tudo a gente vai fazer dentro desse mini curso que eu vou gravar na próxima semana. Tá bom? Você vai ter acesso a produtos exclusivos da Rec9. Foi como eu falei lá do caso do Oculus, né? Todos os produtos novos que chegar pra gente. Primeiro eu vou entregar na mão de vocês. Eu vou colocar na conta de vocês. E depois que eu vou liberar pros demais. Então, assim... Pô, Carlos. Tem muita gente vendendo o mesmo produto. Você vai ter produtos novos e produtos exclusivos. E você vai ter uma pessoa gerenciando a sua conta o dia inteiro. É como se você ficasse na sua conta o dia inteiro. Tá bom? Além disso, você vai ter um cashback de 10% em crédito com a Rec9. Então, 10% do valor da mensalidade eu vou te dar de cashback. Então, quer dizer... Pô, você vendeu ali um relógio de 10 reais. Você nem vai precisar pagar nada. Porque você já vai ter um cashback lá com a gente. E pra quem é novo... Por exemplo, as meninas que não estão ainda no drop da Rec9. Quando quiser participar do nosso drop... Quando quiser... Não tô forçando nada aqui pra vocês. Entendam isso. São produtos distintos. Quando você quiser entrar no nosso dropshipping na Rec9. A gente mesmo vai inserir todos os produtos da Rec9. De uma vez só na sua conta. Através do sistema de envio em massa. Isso daí é só pra pessoas novas. Alunos novos. Pessoas que estão chegando no nosso dropshipping e ainda não tem produtos cadastrados. Tá bom? E aí vem a parte de investimento. Pô, Carlos. Mas quanto que eu vou investir? Cara, como esse é um projeto experimental. Vocês que estão aqui comigo nesse momento. Vocês vão pagar um valor bem diferenciado. Vocês vão investir um valor bem diferenciado. E eu já vou liberar o link pra vocês. Só que uma coisa que eu quero que vocês entendam. Não existe garantia nenhuma de resultado. Não existe. Por quê? Porque o mercado não dá garantia pra ninguém. O que existe é o seguinte. Eu vou aplicar. Eu vou aplicar dentro da sua conta. Tudo aquilo que eu aplico. E me traz o resultado que eu tenho hoje. Que você que tá aqui me conhece. Sabe do que a gente é capaz. Onde que a gente chegou. Hoje a Rec9. Ela é marca reconhecida dentro da Shopee. E não é à toa. Tá? Eu tô aqui ó. Parei pra dar atenção pra vocês. Mas a gente tá tirando foto ali de produto. Pra entrar. Produto novo. Gerando etiqueta. Porque não para. Realmente não para. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Tá bom? Aí a gente vem pra uma parte muito... Muito... Que vocês já vão falar também. Acho que vocês estão querendo falar alguma coisa aí. Que é o seguinte. O que que você vai fazer, né? O que que você como proprietário dessa conta vai fazer? Você vai ficar em casa tomando cerveja e deitada no sofá? Cara, eu espero que você não faça isso. Se você for fazer isso, eu mesmo vou ser o primeiro a falar pra você que... Te convidando pra sair. Porque é o seguinte. Eu vou fazer isso por vocês. Pra que você possa pegar aquela... Uma hora que você se dedicava a Shopee. Que você se dedica agora no Mercado Livre. Porque você sabe que eu quero vencer agora no Mercado Livre. Hoje, a Rik9 está dentro da Shopee como marca reconhecida. E eu quero estar também no Mercado Livre como marca reconhecida. Então, é o seguinte. Deixa que da Shopee eu tomo conta. Me ajuda a conquistar o Mercado Livre. É aquela velha história. O motor, ele não gira sozinho. Ele tem várias engrenagens. Tá? Eu não... E vocês também, sem ter os produtos, vocês também não conseguem ter resultado. Tá? Então, todo mundo vai trabalhar numa mesma metodologia. Então, eu vou trabalhar na Shopee da sua conta. E você vai trabalhar no Mercado Livre. Você vai trabalhar no LX. Você vai trabalhar em outro marketplace. Que não te cobre tanto. Que não te exija tanto. Certo? E umas perguntas importantes para a gente finalizar aqui a apresentação. O último slide. É o seguinte. Qual que é a segurança que você vai ter? Você vai ter total segurança. Sabe por quê? A Shopee, ela é a única... Único marketplace que não permite saques para outras contas. Então, assim. Sim, eu vou ter acesso à sua conta. Eu vou ter acesso. Mas eu não vou conseguir tirar esse dinheiro para mim. Até porque só pode ser feito saque para o seu CPF ou para o seu CNPJ. Tá? Então, é o seguinte. A sua segurança, ela é total. E a responsabilidade é do Carlos Silva, da RIC9. Tá? A responsabilidade é minha. De tudo o que vai acontecer na sua conta. Eu garanto para você que você não vai ter problemas em relação a saques indevidos. Tá? Você vai poder acessar a sua conta? Sim. Você vai ter que acessar a sua conta. Porque eu não quero ficar cobrando esse serviço de você o resto da vida. Eu quero que você aprenda também. E logo, logo, quando a sua conta começar a bombar. Ah, você siga o seu caminho. Quero que você seja feliz. Então, a gente vai trabalhar de segunda a sexta. Mas nada impede de você, quando quiser... Ah, vou entrar lá. Vou ver o que o Carlos fez hoje. Pô, o Carlos fez essa campanha. Pô, caramba, o Carlos criou um kit do anel... Ah, sim. Não, a gente fala Carlos porque a gente está à frente. Pô, o pessoal da RIC9 criou um kit bacana desse anel de leão com esse pingentinho aqui do piseiro, né? Que está na modinha. Sabe? Para você também entender o que faz. Porque não tem segredo. É trabalho. Não tem segredo. É o trabalho. Então, você tem que fazer. E no final de semana, você pode entrar para responder um chat tranquilamente. À noite, você pode entrar para responder um chat tranquilamente, tá? A conta não vai ter exclusividade com a gente. A gente vai compartilhar a sua conta. Quando que inicia o serviço? Sempre no primeiro dia útil do mês seguinte. Isso eu estou falando porque essa gravação vai ficar gravada, né? Logicamente. E eu vou estar divulgando para outras pessoas quando a gente galgar novos públicos, tá bom? Mas, por exemplo, quem aderir ao sistema agora, a gente vai iniciar no dia 4, né? Na segunda-feira. Dia 4 na segunda-feira, tá bom? E aí a gente vai completar o ciclo de um mês, tá? Nesse primeiro serviço. Você vai ter que me passar os seus dados? Sim. Você vai ter que me passar o seu login e a sua senha para a gente fazer o acesso dentro do notebook da RIC9, onde eu vou entregar para o meu gerente, tá bom? Mas, mais uma vez. Cara, total responsabilidade nossa aqui em relação ao seu serviço. Não vai ficar trocando de computador. Não. É uma vez só que a gente vai fazer o login e você vai estar acompanhando tudo isso daí. Posso encerrar o meu serviço? Eu posso cancelar o serviço? Como é um serviço pré-pago, você vai pagar para usar o mês? Não acho interessante você cancelar, tá? Mas, até porque é o seguinte. Tipo assim, a gente vai começar a trabalhar na sua conta na segunda-feira. Não pensa que na terça você já vai estar vendendo 200 pedidos, que não é assim. É um serviço que ele exige um tempo. Eu calculo para você começar a enxergar os resultados 15 a 20 dias, tá? Para você começar a enxergar os resultados. Mas, como eu falei, não dá para existir garantias. Eu não vou falar para você que eu vou garantir que você vai vender muito. Não vou. O que eu vou garantir para você é a gente vai trabalhar para ter a sua venda sim. Porque não é que eu sou bonzinho. Não é que eu quero, mais uma vez, o prêmio Nobel da Paz. Não. Eu quero dinheiro. Mas eu quero dinheiro de uma forma correta. Onde nós dois ganhemos. Jamais eu vou fazer nada aqui para só eu ganhar. Até porque eu estou colocando o meu rosto aqui, o nome da minha empresa nesse serviço. Certo? E aqui, tem mais alguma coisa? Não. Tem a finalização aqui dos nossos slides. Galera, a gente ainda tem aí uns 20 minutos de ativo aqui no Meet. Eu queria deixar para vocês aí, quem quiser falar com moderabilidade, né? Um de cada vez aí. Se tiver alguma dúvida para falar sobre isso, antes do preço, né? O preço eu vou liberar o link para vocês, tá? Eu queria já começar, Carlão. Manda aí, manda aí, manda aí, Nilson. Carlos, é o seguinte, o que é um dependente de tudo, cara? Você é um cara nota mil. Eu tenho que já aqui agradecer. Que isso, pô? Deixa vermelho, não. Pela parceria, pela sua responsabilidade, honestidade. Obrigado, meu. Você tem que colocar o drop aqui, a gente... A gente sabe que a internet é um mundo muito aberto, né, cara? Sim, sim. Muito golpista. Tem pessoas boas e também tem pessoas ruins. Sim. As redes sociais, a internet, somente para enrolar as pessoas. Exatamente. É, foi o que eu falei, eu quero dinheiro, eu não estou aqui por nada, cara. É mais um projeto meu de empreendedorismo. Exatamente. É, só que é o seguinte, eu gosto de trabalhar onde todo mundo ganha, entendeu? Não gosto de dar rasteira em ninguém. Manda aí, manda essa dúvida aí. Eu tenho conta CPF, mas eu queria trabalhar com a conta jurídica. Qualquer conta que você definir, Wilson. Qualquer conta. Eu só ainda nem criei a conta jurídica, mas eu queria entrar na conta jurídica nesse projeto que você está idealizando agora, entendeu? Certo. Eu falo com o golpista, é só o seguinte. Meu CNPJ é da Bahia. Como é que você vai fazer para gerenciar isso aí em São Paulo? Só isso, né? Não tem problema nenhum. Até você cair em uma emissão de nota fiscal, não tem problema nenhum, tá? A gente vai conseguir emitir a sua etiqueta e postar pelo correio tranquilamente. É só mudar o endereço mesmo como você já faz aí no nosso drop. Certo? Tá, entendi. Tá ok. Deixa eu responder aqui o Jonathan, que ele perguntou, no final do dia podemos pagar os pedidos pelo cartão ou somente pelo dinheiro? Cartão de crédito, PIX ou transferência, tá? No final do dia eu vou mandar a conta para você. Ó, vendeu dois produtos. Você me deve R$15. Você manda no PIX ou no cartão da forma que você desejar, tá bom, Jonathan? Eu tenho dúvida. Manda, manda, manda. É Luiz? É Luiz. Eu queria saber o seguinte, você trabalha com uma gama de produtos enorme. Sim. É uma quantidade... Aí eu queria saber assim, a loja que eu fizer, né? Ela geralmente vai ter um nicho de mercado ou eu vou poder vender tudo? Você pode vender... E você aconselha... Cara, eu entendi, Luizão. É que a gente só tem mais 15 minutos aqui de live, senão ela vai cair. Luizão, você vendendo os meus produtos da RIC9, a gente vai fazer o processo para você de envio de etiqueta normal. Se você trabalhar com os produtos da RIC9 e com o de outro fornecedor, a única coisa que a gente não vai fazer para você é realmente comprar do outro fornecedor, porque aí não tem como, tá? Mas se você... Cara, quanto mais produto você anunciar, melhor para você. Fica tranquilo nisso daí. Entendeu? E assim... É porque o dono da loja tem que conhecer os produtos até para não deixar 100% do serviço para você. Por isso que eu... Sim, por isso que eu falei que você deve entrar na sua conta para ver o que a gente está fazendo. Pô, o Carlos está criando um kit disso e daquilo. O Carlos está respondendo assim, assim, assado. Por isso que eu falei que você deve estar entrando na sua conta constantemente. O Ambulante Sem Fronteiras perguntou. Cara, gostaria de falar muito, porém, tal projeto grandioso me deixa sem palavras. Obrigado, valeu, Ambulante. A Elizabeth perguntou aqui. Eu não teria como pagar pela parceria, pela oportunidade que você me deu. Vou aplicar tudo e fazer o meu melhor. É isso aí. Cara, o importante é você fazer. Isso aqui é uma apresentação. Você não é obrigado a nada, tá? Se der para você, beleza. Se não der, tranquilo. O Wilson já falou que está dentro. É isso aí, vamos embora. O Luiz falou, só um momento, ô Julião. O Luiz perguntou se pode deixar o pagamento automático. Não dá, Luiz, porque vai ter dia que você vai vender 3 produtos e você vai ficar me devendo 20 reais. E vai ter dia que você vai vender 5 produtos e você vai ficar me devendo 25. Então, não dá para ser automático. Infelizmente, tem que ser no manual, tá? A gente pode até ver alguma outra forma, mas nesse princípio, cara, eu quero que você me dê, me pague só aquilo que você me deve. Eu não quero ficar com o seu dinheiro em crédito. Não quero isso daí, tá bom? Esquece isso daí. Mas eu tenho outra dúvida. No caso do serviço de assessoria e controle da conta, essa automatização, você vai cobrar um valor fixo e mais uma porcentagem dos produtos, é isso? Não, eu vou te cobrar uma mensalidade só. Então, mas essa mensalidade vai ser de acordo com a porcentagem que eu vendo? Negativo. Ou vai ter um valor fixo? Se você vender mil reais no final do mês, você vai pagar a mesma mensalidade do cara que estiver vendendo 50 mil reais. Eu não quero um real a mais seu, cara. Nem seu de ninguém. Eu vou trabalhar para você vender cada vez mais. Porque eu sabendo que você está vendendo cada vez mais, eu sei que você vai continuar pagando a minha mensalidade. Você está entendendo? É um jogo de... É um jogo... Depois que você enviar, eu vou ter que dar o valor... Não, aí é outra coisa. Você vai pagar a mensalidade. Quando você fizer uma venda na sua conta, aí você vai comprar o meu produto e eu mando para o seu comprador. Você está entendendo? Você não vai pagar a porcentagem... Não, você só vai comprar o produto que você vender na sua conta. Só que a mensalidade, ela é sagrada. Entendeu? A mensalidade, ela é única. Uma vez só você vai pagar para ficar com esse processo por um mês. E quando você vender, você compra o produto e eu despacho para o seu comprador. Se você não vender, não vai precisar comprar nada. Certo? Maria, tem alguma dúvida, minha amiga? Tem, sim. Eu já volto aí, Júlio. Fala aí, Maria. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu te falar. É um projeto muito bacana, estou sendo para dar certo. Vai dar certo. Se Deus quiser. E minha dúvida, eu sou total iniciante. Eu até cadastrei alguns produtos que eu tenho em estoque na semana passada. Sim. Aí eu queria saber, eu excluo esses produtos? Eu, na realidade, eu estou com o meu pé. Se você for... Eu entendi. Tem, né? Porque só pode ter um endereço, não é? É. Aí eu te aconselho, Maria, abrir uma outra conta. Conta no nome de um outro parente, no nome de um filho, de um amigo. Para você continuar vendendo os seus produtos. E essa conta que você for trabalhar com o produto da Rik9, por exemplo. Aí você deixa na nossa mão. Ah, não. Beleza. Aí eu excluo, então. É só teste mesmo que eu tenho atualmente. Sim. Mas você deve, viu, Maria? Faz uma outra conta por aí. Para vender esses produtos que você tem aí. Pô, tem que vender. O importante é vender. Ou então você pode fazer no Mercado Livre. O produto seu vai dar conta dele. Isso. Então é perfeito. Não tem como dar errado, não. Eu estou reconhecendo o teu nome, Júlio. Eu estou reconhecendo o teu nome. Fala aí, Júlio. Manda a sua, meu irmão. Bem, deixa eu fazer um negócio, uma ideia. Sim. Dá para fazer o seguinte. Trabalhar, entrar. Como vocês vão fazer os kits, né? Sim. Os kits do produto. Dá para você copiar. O pessoal aí que está na chamada ali. Entrar no Mercado Livre. Criar uma conta no Mercado Livre. E criar, copiar esse produto, né? Esse kit. Exatamente. Não vai fazer isso também. Tem problema nenhum. O que tiver... Tipo, o que o pessoal fizer lá, você copia tudo no Mercado Livre. Exatamente. Provavelmente, alguma coisa, você vai jogando tudo lá. Você anda de noite, o pessoal que trabalha, como eu. Ah, trabalha de dinheiro, mas chega em casa, dá um tempinho para a família e tal. Acabou. Falou. No Mercado Livre. Falou tudo, meu amigo. Falou tudo. Não precisa anunciar 15, 20 produtos. Não, não precisa. Dá um tempinho ali. Ó. Cara. Ele criou os produtores. Vou anunciar isso. Um anuncia, pessoal. Sim. Vai dormir, vai descansar. Sim, sim. É isso mesmo. Cara, só para vocês entenderem. Por que eu falei que eu não quero que vocês não deixem de entrar na sua conta? Porque vocês vão estar aprendendo. Pô, eu vou entrar ali na minha conta ali. Cara, o que o Carlos fez hoje? Pô, o Carlos criou um kit bacana, velho. De um relógio e um boné. De uma carteira e um sapato. De um cinto. Sabe? Então, você vai... Não é que você vai copiar. Cara, eu não gosto muito desse negócio de copiar. Mas vai abrir a sua mente para você também criar outros kits. Não necessariamente só aquele que a Rik9 criou. Entendeu? É, exatamente. É isso mesmo. Mas é perfeito. Ô, Henrique, eu tenho uma pergunta que é assim. Mande. Por exemplo. Por exemplo, como o ritmo não deu certo e nunca vai dar. Porque ele quer padronizar. Ele quer que todo mundo seja igual, ganhe igual. E a gente sabe que o ser humano é diferente. Ele quer ganhar depois do seu imposto. Sim. Então, aqui tem... Eu acho que chega umas 15 pessoas. Então, todo mundo nessa reunião. Sim. Aí, eu queria saber qual vai ser o seu cuidado para... Por exemplo, primeiro, não haver uma concorrência predatória de um com o outro. Ou seja, eu... Vai ter. Um Edson. Ah, sim. Entendeu a questão? Porque todo mundo vai anunciar. Certo? Mas, ao mesmo tempo, todo mundo vai ser concorrido com o outro. Ô, Luiz. É só isso parecido. Ô, Luiz. A Shopee, cara, ela quer que todo mundo venda. Ela não quer que só um venda. Por exemplo, se você entrar na Shopee agora e pesquisar por suporte para celular, você vai ver 100 mil anúncios. Se a Maria, lá da casa dela, pesquisar por suporte para celular, ela também vai ver 100 mil anúncios. Só que os 100 mil anúncios que você está vendo, eles não serão iguais aos 100 mil anúncios que ela vai estar vendo. Porque a Shopee, ela embaralha. Porque a Shopee, ela quer que cada vez mais vendedores vendam. Para cada vez mais vendedores estarem anunciando. Ela ganha por isso. Ela não pode privilegiar somente um. Ela não pode privilegiar somente uma conta. Então, cara, esquece isso. Fica tranquilo. No mercado livre é diferente. Aí é outra pegada. Por isso que a gente não está mexendo com o mercado livre. Mas na Shopee, todo mundo vende. Faz o seguinte, cara. Entra na Shopee aí. Pesquisa aí. Relógio Digital Infantil. Quando você achar um modelo, você vai ver que tem vários vendedores vendendo e todos eles têm venda. Porque a Shopee faz com que todo mundo venda. É eles que mandam no negócio. E vocês têm que aproveitar agora. Enquanto ainda é tempo. Entendeu? Ainda é tempo. E quando o seu produto vender mais, ele vai ficar mais... Sim. Aí vai vendendo mais ainda. Vai vendendo, vai vendendo. O pessoal aconteceu comigo na árvore de Natal. Sim, cara. Vendeu pra caramba. Vendeu pra caramba. Vendeu pra caramba. Galera. Eu queria que você acesse todos os produtos do catálogo da Armin. Pra saber se você vai querer vender tudo ou ficar mais nicho. Você tem que anunciar tudo, cara. Você tem que anunciar tudo. Você tem que anunciar tudo, né? Anunciar tudo. Se vender é lucro. Se não vender, você não tá perdendo nada. Mas anuncia tudo. E vão ter dois serviços. Tem o seu Drop normal e esse... É. O Drop e o Gerencia é outra coisa. São produtos distintos. Certo. Mas esse Gerenciar vai ser o Drop também, né? Que a pessoa vai vender de acordo com o seu shopping. Aí assim, pra ter acesso ao serviço, eu vou ter que fazer o Drop também? Ou eu posso fazer ele separado? Você pode fazer separado. Só que se você não for aluno do nosso Drop, você vai ter uma... Uma gama menor de produtos. Por exemplo, você não vai ter acesso aos produtos exclusivos. Você não vai conseguir... Eu não vou conseguir gerar as etiquetas pra você. Eu vou conseguir fazer as campanhas e tudo mais, mas vai ser num nível menor. Por isso que eu tô recomendando nesse momento que seja pra quem já é pertencente do nosso Drop Shipping. Entendeu? Então, mas eu quero entrar e eu faço como? Eu compro o curso, é um acesso, como é o... Faz o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Quem tiver interesse no Drop e no Gerencia, eu faço um pacote diferente pra vocês. Pra ajudar. Porque eu tô vendo que a Maria também não é. O Luiz também não é. Acho que o Edson serve do nosso Drop ou Edson? Não, né? Tá, então cara, eu vou liberar pra vocês aqui o link lá do Gerencia. Vocês vão dar uma olhada, tá? Eu vou colocar lá também o PDF. E aí vocês olham. Dúvidas? Tô no Instagram aqui e vou ficar por aqui que a nossa reunião tem mais três minutos só. Tá, não. Só uma dúvida rapidinha. Manda, Rilson. Me diga uma coisa. Esse projeto só vai ser na Shubi ou nos outros Marketplace? Cara, nos outros Marketplace, por exemplo, no Mercado Livre, eu posso fazer PIX da sua conta pra outra. E como não vai ser eu que vou estar ali no dia a dia, eu ainda não tenho essa confiança. Entendeu? Não vou arriscar, meu velho. Cara, deixa aí essa oferta que você falou, que eu tenho interesse. Eu acho que a maioria do pessoal tem interesse no Drop também. Sim. Aí se a gente quiser, a gente compra os dois serviços pra ter essa integração maior, né? É um teste. Eu não tenho esse produto duplo, né? Eu vendo o meu treinamento, que é dar acesso ao Drop, e agora eu tô vendendo o Gerencia. Mas quem quiser, me volta lá no Instagram e fala, ô Carlos, pô, faz o que que dá pra você fazer? A gente faz bem bolado aqui, pô. Pra eu... Fala aí, Jonas. Tá no chat aí, Rilson. Acabei de mandar no chat. Olha aí. Dá uma olhadinha aí. Vai lá, Jonas. Fala aí. No chat aqui do lado, Rilson. Fala aí, Jonas. Caiu? Jonas? O Jonas tá mutado, pô. Bom, é... Um minuto e quinze aqui de transmissão. Galera, o link do Gerencia tá aqui no chat. Conseguiu... Tá em mensagens. Tem um botãozinho quadradinho assim. Ou então você vem aqui. Aperta os três pontos aqui e já vai aparecer. Isso. Boa, André. Boa. Ah, sim. É porque se você estiver no celular é diferente. Ou então, riquenobshop.com.br barra gerencia. Tá? Dá uma olhadinha lá. Cara, é um valor realmente diferente pra vocês que estão me aprovando nesse primeiro ajuda aí. E pra quem já é do Drop, é só gerencia, né? Tá aí? Pra quem já é do Drop? Isso. É, pra quem já é do Drop, é só gerencia, né? Só gerencia. Tá bom? Dá uma olhada aí. Qualquer coisa, chama a gente no Instagram. Beleza? Certinho, Maria? Boa noite, André. Valeu, pessoal. Obrigado, obrigado, viu? Vai cair aqui. Beleza. Boa noite, André. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, boa noite, André. Obrigado, irmão. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, André. Pleaollah. Obrigada.